Olá, bom dia! Estamos aqui para a correção das nossas atividades de classe Na componente curricular de produção textual na educação escolar Com relação a essa nossa primeira atividade A gente vai pedir para os alunos reforçarem a questão do memorial com escritas Nós não vamos fazer muitas perguntas objetivas, não O aluno vai ter que começar a narrar E nesse sentido você pode também estar mandando as suas respostas Porque a professora Ângela está aqui comigo Para nos auxiliar nessa correção de atividade, não é mesmo, professora? Isso, bom dia, gente! Certo, então vamos dar continuidade, não é, professora? Certo! Então aqui, como a primeira questão Nós pedimos para que você relacionasse os elementos essenciais Para a apresentação do memorial Como nós vimos na nossa aula Esses são os componentes essenciais objetivos Eu tenho que ter no meu trabalho A capa de identificação Eu tenho que ter o sumário A introdução O corpo do memorial e a conclusão Lembrando que na capa Tem que ter o nome da instituição O nome do curso O tema do seu trabalho O local e a data em que ele está sendo relacionado Ele está sendo realizado Ok? No sumário É o elenco dos passos que eu estou dando Na introdução Eu coloco Eu introduzo Eu começo a contar Como é que começa a minha vida estudantil no profuncionário O corpo do memorial eu aprofundo E com a conclusão eu termino Lembrando aquela dica que nós demos lá Quando fizemos a exposição da aula A introdução e a conclusão Elas devem ser compatíveis em tamanho Ou pelo menos a conclusão Deve ser menor que a introdução Nunca a conclusão deve ser maior que a introdução Ok? Essa aqui é a nossa primeira questão Tem alguma coisa com relação a primeira questão, Angela? Por favor Não, querida, até agora não Estou enviando, mas nenhum retorno no momento Ok Aqui, questão 2 Nós pedimos para o aluno relatar A sua primeira experiência Como estudante do profuncionário Quando você chegou pelo primeiro dia de aula O que você sentiu? Com relação ao lugar Com relação às pessoas que lhe receberam ali Isso nós vamos incluir como experiências Que nós podemos dizer que são experiências pessoais E experiências interpessoais E aí você faz um roteiro disto Como é que foi essa experiência? Qual foi a primeira pessoa que você encontrou ao chegar lá? Como é que foi a receptividade? Isso são experiências Já na terceira questão Nós vamos narrar Com clareza Como foi o seu primeiro dia de aula no curso Veja A experiência Ela pode ser pessoal Interpessoal Já o primeiro dia de aula Ele tem que ser objetivo Aqui Eu vou trabalhar com a subjetividade Certo? E aqui eu vou trabalhar com a objetividade Ok? Por quê? Porque eu estou sendo específica Eu estou pedindo que você narre Como foi o seu primeiro dia de aula E aí? O que você vai dizer? Ai, 7h30 Entramos na sala de aula Fomos recebidos pela professora tal Essa professora Ela é responsável pela disciplina tal E nesse dia Foi feito isso Foi feito aquilo Foi apresentado isso Apresentado aquilo Você vai fazer o quê? Você vai lembrar Como foi esse primeiro dia Com o máximo de detalhes Que você puder Para você colocar aqui Né? Lembrando que este registro Tanto o registro da primeira experiência Como o registro do primeiro dia de aula Ele é um registro Que você já pode fazer o trabalho E deixar arquivado Para compor o corpo do memorial Né? Porque o memorial você vai falar Dos momentos principais Então, o primeiro dia é importante Aí você vai eleger outros dias E depois você vai falar Da conclusão do curso Né? Então você tem que ter um começo É como se eu chegasse aqui E me conte Se eu pedisse para você Meu aluno e minha aluna Faça uma narrativa para mim Resuma Em três momentos da sua vida Aí você vai falar Eu nasci no dia tal No lugar tal Né? Depois eu fiz isso Fiz isso Atualmente eu estou fazendo isso E isso Pronto Você tem o início O meio E um estado presente Em andamento É assim que é o memorial Você tem que começar De um ponto preciso Certo? Este ponto preciso Aqui no primeiro caso Ele conta com a subjetividade Porque é como você se sentiu Em contato com esse novo momento Da sua vida E aqui na terceira questão Ele conta com a objetividade Você tem que falar Com clareza O que aconteceu Quais foram os momentos Marcantes do seu primeiro dia de aula Na questão quatro Nós vamos pedir Que você explique Com suas palavras A importância do memorial Para o seu desenvolvimento cognitivo Às vezes as pessoas perguntam Professor O que palavra é essa Que a senhora usa muito Cognitivo E cognição Isso vem de conhecimento Cognitivo É aquilo que eu conheço Né? A gente falou Objeto cognoscente Aquele que é possível Ser conhecido Objeto cognoscível É aquele que conhece Então o seu desenvolvimento No conhecimento Por que que eu uso essa palavra? Porque volto a lembrar Nós estamos fazendo Um trabalho Que prima Por uma escrita formal Por uma linguagem formal Por uma linguagem acadêmica Portanto O meu vocabulário Tem que corresponder Ao lugar E a proposta Que esse lugar tem pra mim Eu não posso estar Num ambiente escolar Falando como eu falo Quando eu estou lá na praça Quando eu estou ouvindo Uma música qualquer Eu tenho que usar A linguagem acadêmica E depurar Essa linguagem Para que ela entre Na minha realidade escolar E também na minha realidade pessoal Ok? Dúvidas? Não Só pra senhora mandar um abraço Aqui em Nova Brasilândia Né? Kelly disse que estão todos atentos Viu? Ah Kelly Muito obrigada Tá certo? Vai o meu especial abraço Para todos que estão nos assistindo Em Nova Brasilândia E estamos aqui Sempre à disposição de vocês E esperamos Que vocês Além de atentos Pratiquem Porque a escrita Porque a escrita Assim como a leitura É algo que só se efetiva Na vida do ser humano Quando ela é exercitada Não adianta ter aula Não adianta eu estar com o livro lá Eu tenho que todo dia Fazer uso dessa técnica Eu tenho que trazer isso Para a minha realidade Para que eu possa ter Exatamente Esse desenvolvimento cognitivo Que nós estamos querendo Que nós estamos Tanto falando aqui Ok? Tem mais? É A Laucione também A Laucione Dias Oi Laucione Olá Todo um olá aqui pra gente E aí Laucione Como é que estão os estudos? Você pode dizer para nós Contar um pouquinho Qual a sua expectativa Com relação A realização Do seu memorial Você tem alguma dúvida Com relação A realização Desse trabalho Que é tão importante? Manda pra gente Uma pergunta por favor Grande abraço Laucione Tá certo Vamos aguardar aqui Um momento Somente a Laucione Foi? Isso Somente ela E você Angela O que é que você conta Dessa experiência De leitura e de escrita? Não tem que andar juntas Não é professora O que eu posso observar São pessoas conhecidas Que já fizeram Um curso Pro funcionário E No que se trata Do memorial Tiveram 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 muita dificuldade Eu soube até Que houveram Colegas Que desistiram Em função Justamente De não ter o hábito Da leitura E obviamente Você vai ter uma dificuldade Na escrita Para você externar Colocar no papel Aquilo Que você vivenciou Agora a dica Que eu dou Para o aluno E para a aluna É assim Nós entendemos Essa realidade O aluno tem dificuldade Mas ele pode Ir logo Registrando Mesmo ao seu modo De modo ainda rudimentar De modo simples Ele pode ir fazendo Os registros Acompanhando Como quem faz Um diário Diário de bordo É um diário de bordo Às vezes as pessoas Não fazem isso No facebook Aí hoje Eu fui fazer Não sei o que Então Coloque ali Hoje Dia Primeiro de setembro O que aconteceu Hoje na sala de aula Coloque ali Mesmo que não Esteja Dentro do padrão Mas vá colocando Vá fazendo Porque é fazendo Que se melhora Com certeza Quando a gente Começa a andar A gente começa ali Timidamente Trompeçando Caindo Mas na tentativa No erro Na tentativa No erro O que acontece A gente acaba Melhorando Se tornando firme No andar E dono da vida Da gente Não é isso? Então assim é o hábito Da leitura E da escrita Você tem que Todo dia Fazer Este micro memorial O que eu aprendi hoje Eu acho muito importante Quando o aluno Chega nesta foto Informa Que ele chega E pergunta O que foi Que me inquietou? O que foi Que me abriu A curiosidade? O que foi Que me fez pensar Hoje na escola? Quando você Faz essa pergunta E você consegue Identificar O que Agoçou A sua curiosidade? Aí Você já ganhou O dia Porque o que Move O conhecimento Não são as respostas São as perguntas É quando você Pergunta Pelo porquê Das coisas Que elas Começam a funcionar E a fazer sentido Para você Só um minutinho Professora A Laucione Ela disse Professora Aqui as meninas Estão fazendo Excelentes memórias Viu? Ah Fique feliz Essa aula É bastante esclarecedora Mas as construções Dos próximos Para as construções Dos próximos Memoriais Que será muito melhor Ela está falando aqui Ah que bom E eu espero Poder contribuir Sobre maneira Ah com certeza Pronto Somente a Laucione Até o momento Foi Isso Tá E nós temos ainda Quantos minutos? Hã? 15 minutos Olha Nós ainda temos 15 minutos De interação E nós gostaríamos Que você participasse Para que esse ponto Ficasse bem claro Para vocês Aqui ela também Ressalta Professora Assim ó O que nós falamos Há pouco No início do curso Quando se falava Em memorial Todos ficavam Preocupados Mas agora Já está bem tranquilo Né? Exatamente É porque nós Não somos Habituados Não é? A fazer O diário Acadêmico De modo Sistemático Quando a gente Fala em diário A gente lembra Lá na minha geração Que a gente tinha Um caderninho Que ficava contando Ali aquelas coisas Todas Que aconteciam Sempre coisas Mais relevantes Hoje as pessoas Trazem isso Para a rede social Elas fazem ali Vários comentários Mas academicamente A gente não tem O hábito De lembrar O que foi visto Dentro da sala De aula É verdade Com certeza Então há essa carência É por isso que eu volto Para o que eu falava Na aula anterior Desligue um pouco O celular Desligue um pouco A internet E deixe A sua mente Devagar Use o recurso Da imaginação Isto Além de ajudar Você Até a lembrança Do memorial Vai lhe tornar Mais criativo Se você estiver Com dificuldade De lembrança Volta lá No caderno Veja o que foi Que você anotou Pega a apostila Do profuncionário Pega um outro texto Faça Um conjunto De ações Que mexam Com o seu cérebro Que faça Com que o seu cérebro Realize sinapses Como é que o cérebro Realiza sinapses Quando eu leio Uma coisa Leio o outro E relaciono Aquele passo Que a gente deu Na leitura Lá na metodologia Que a leitura Primeira é exploratória Depois você revisa Aquele conteúdo Está fazendo Uma leitura revisional Depois você interpreta Aquilo Depois você faz As associações Não é Que são o que? A intervenção De um conhecimento Com o outro E isso faz o que? Faz você ativar A sua memória Então o processo De memória Ele é muito importante Para a investigação Para o estudante E é o que vai Contribuir Sobre maneira Nessa situação Do memorial Professora Nós temos aqui A Valéria Também que entrou No chat de Alta Floresta Vamos dar um abraço Bom dia Valéria Felicidade para você E um abraço imenso Para o pessoal De Alta Floresta Aí Ela nos questiona Se toda escrita Necessita de referências E nós temos também A Laucione Que ela pergunta Sobre as pesquisas Se foi necessário E agora temos Um conhecimento Para auxiliar Os próximos alunos Então elas estão Perguntando As alunas Se Que a senhora Repasse para elas Explicações Sobre as referências Bibliográficas Pronto Especificamente isso Referência bibliográfica O que é referência Bibliográfica? É o conjunto Das obras Que eu li Pertinente A esse assunto Que eu me proponho A tratar Então essa referência Bibliográfica Eu estabeleço Um rol E vou ler Vou reler Vou comparar Vou interpretar Tudo isso Eu vou fazer Com essa leitura Com esse referencial Bibliográfico Na hora que eu estou Fazendo o memorial É importante? É Porque o meu memorial Ele não é apenas A narrativa De impressões Por isso que tem Essa face Objetiva Não é? Ele é uma narrativa Sistemática De acontecimentos Acadêmicos Do que acontece Dentro da sala de aula Do que acontece Comigo Quando estou em relação Com determinado conhecimento Então é importante No meu memorial Eu citar Citar entre aspas Colocar referência Onde foi que eu li aquilo Isso acrescenta Ao seu conteúdo E lhe ajuda aqui No desenvolvimento Cognitivo A referência Bibliográfica Ela é importantíssima Não só quando você Está fazendo um trabalho Mas no conjunto Inteiro Da sua obra De vida Do seu desenvolvimento Profissional e cognitivo Por quê? Porque eu vou Criando Um caminho De conhecimento A partir Exatamente Da bibliografia Que eu leio Da bibliografia Que eu me proponho A ler Ok? Então professor Aqui o que nós Podemos perceber É que existe Uma evolução Isso é muito interessante Não é? É gratificante Porque os doutores Falam aqui no início Até nós Doutores não sabíamos Construir um bom memorial Então você vê Como tem evoluído Não é verdade? Exato Então o que antes Era medo Não Então depois com a prática Como a senhora mesmo falou Querendo não rudimentar Você vai adquirindo Mais confiança O traquejo Você vai fazendo De pouquinho E daqui a pouco Você já está apto A fazer o memorial De conclusão Isso E no momento Até agora Só esses queridos Doutores mesmo E acredito que A aula foi bem esclarecedora Não é verdade? Ok No momento É Então no decorrer Da semana Vocês enviam As suas mensagens E nós estamos aqui Para esclarecer No que for possível Lembrando que A aula 2 De produção textual Ela será A continuação Da unidade 1 Do volume 8 Do próprio funcionário Espero que vocês Leiam com atenção Anotem as suas dúvidas E até semana que vem Grande abraço A todas A todos Agradecer aí As tutoras Que participaram Com a gente Muito obrigada Um grande abraço A todos E até a próxima semana E tenha uma excelente Semana também É lógico Tchau 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 Tchau